Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, a Bia tá aqui, como planejado, para poder mostrar em vídeo as novidades da semana, tá? Que foram lançados na segunda-feira, dia 11 de fevereiro. Tem muita coisa linda, como vocês já devem ter visto aí pelo Face, pelo Instagram, mas agora é a hora de ver tudo em vídeo, né? Em vídeo, às vezes, a gente consegue ter mais uma realidade do que realmente é. De antemão, eu não coloquei nas fotos das novidades da semana, porque chegaram hoje aqui, a Arte Fita e salvou a todas as meninas que estavam requerendo muito fitas escolares, que já tinham esgotados na Bia Fitas. Olha só essa lindeza. Assim que eu terminar de fazer aqui o vídeo, eu vou cadastrar lá no site, tá? E espero que dê tempo para vocês. Olha só. Lindo, né? Então, meninas, as novidades da semana estão maravilhosas, como sempre. A Bia Fitas escolhe tudo com muito cuidado, tá? Com muito carinho, com muito amor, para vocês poderem arrasar nas vendas, arrasar nas novidades, para mostrar para os clientes. Além dessas duas aqui, que eu já mostrei, que a Arte Fitas ajudou a gente a... Mandou, né? A Bia pediu de urgência. Manda, 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 que as minhas já acabaram e as meninas querem. Então, vamos ver se ainda dá tempo de alguma artesão poder fazer lindos laços de volta às aulas. Meninas, outro recadinho. Vocês estão já participando do sorteio da Progresso? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque o sorteio está fazendo muito sucesso. O sorteio eu fiz um vídeo agradecendo a vocês, os nossos primeiros mil inscritos. Mas, sabe o que aconteceu? Só com esse sorteio da Progresso? Eu acho que dobrei. Eu só tenho que agradecer, assim, o meu muito, 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 muito obrigado. É graças a vocês que o nosso canal está crescendo, que a Bia Fitas vai poder continuar vindo aqui e mostrar para vocês todas essas novidades e muitas outras coisas que virão e surpresas que virão por aí. Meninas, se não estão participando, assiste o vídeo que eu enviei. Eu acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui qual foi o dia que foi quinta-feira. Pera aí. Opa. Ah, abriu. Quinta-feira foi dia 7. Assiste o vídeo do dia 7 de fevereiro. Eu acho que foi na quinta-feira que eu lancei. Se não foi na quinta, foi na sexta, tá? Mas foi semana passada. Não deixem de assistir. Cumpre todos os itens. É muito fácil. Tem que se inscrever. Tem que compartilhar o vídeo. Tem que escrever lá no vídeo. Eu quero compartilhar no Face, no Stories do Instagram. Não é nada demais, né? Como de praxe, é pra seguir as Bia Fita nas redes sociais. Enfim. São... Tá lá tudo muito bem explicadinho, tá? Não tem mistério. Qualquer coisa chama Bia Fitas no WhatsApp. A Bia Fitas demora. Demora sim. Porque a Bia Fitas tem que fazer um monte de coisa. E inclusive atender com vocês com todo carinho do mundo. Então, assim. Vai lá, tá? É... Cumpre todas as regrinhas. Mas, gente, não deixa de participar, tá? É uma oportunidade muito bacana. São 100 metros da fita Gorgorão Palácio da Progresso. Que tá fazendo o maior sucesso, tá? Então, com todo carinho. A Bia vai sortear tudo no dia 20 de fevereiro. O horário ainda vai ser divulgado. Mas é muito importante que todas participem, tá bom? Pessoal. Beijão. Vamos lá as novidades? Pessoal. Eu tive um acidente com o vídeo dos apliques. Então, infelizmente, a única imagem que vocês vão ver dos apliques é essa que tá passando, tá? Onde mostra os lindos apliques de pirulito de resina. Bailarinas com saia de pérola. Dois tipos de LOL. Duas princesas. Sofia e Ariel. E também os acolchoados. Os apliques acolchoados. Que a gente tem estrelas e corações. Meninas, vamos começar pelas nossas fitas lindas, lindas, lindas importadas. E a gente vai ter essas duas essa semana. São duas muito pedidas. LOL que todo mundo sempre quer durante a semana. Todas as semanas, né? Só que essa LOL tá especial. Deixa eu começar por ela. Vou ver se eu consigo clarear aqui mais um pouquinho. Olha isso, gente. Para tudo, né? Deixa eu tentar clarear aqui. Pera aí. Ó, espetáculo. Olha só. Olha isso. LOL Surprise. LOL. LOL. No jeans, gente. Gente, se já não bastasse emoji no jeans, corações no jeans, a Bia vai e me traz a LOL. Número 9 no jeans. Gente, é muito espetáculo. É pra ter assim um troço do coração. Qual mãe vai resistir? Volta às aulas agora, cara. Qual mãe vai resistir de levar a filha pra escola com essa LOL no jeans? Ninguém, né? Então tem que correr. Porque eu vou te dizer, não sei se dura até sexta-feira ou não. A outra importada também, número 9, é uma que o pessoal tá pedindo muito. A gente tá com a Moana no site, mas o povo quer a Moana Baby, gente. Olha isso. Eu faço caras e bocas. Parece aquele... Quando você tira aquelas fotinhos 3x4 em várias poses. Então, aqui ó. A Moana fazendo caras e bocas. A Moana bebezinha. Olha que coisa linda. De arrasar, né, gente? Então corre porque eu acho que Moana Baby... Quando eu boto Moana Baby também, geralmente acaba bem rápido. É preferente, assim, é... Do povo todo, né? Das mães, das laceiras. Porque as laceiras, às vezes, se empolgam mais do que a mãe, né, gente? É que nem eu. Eu, às vezes, me empolgo mais do que as laceiras. Eu vejo uma foto e fico... Gente, elas vão ficar loucas. Preciso levar essa fita. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês essas lendezas aqui, ó. Da Progresso. Lindas, né? Então vamos lá. E falar em Progresso... Lembrando mais uma vez. Vocês estão participando do sorteio? Se não participou, olha o vídeo anterior a esse, gente. Não perde essa oportunidade. Não perde. A Progresso deu pra gente 20 rolos de fitas. Não perde que vão ser duas ganhadoras. Olha só essa floral. Olha que coisa linda. Demais, né? Eu tô apaixonada. Que flor é essa, hein, gente? Fala aí vocês, porque eu não sei que flor é, não. Eu só sei que ela é linda. Uma flor lilás com esse fundo. Com essas folhas verdes. Ó. Tá de arrasar. Gente, não deixa não, cara. Não deixa de aproveitar essas oportunidades, não. Porque a Biafita tá investindo em cada estampa. Uma mais linda que a outra. E falar em Progresso também, não se esqueçam, tá? A gente também fez reposição de algumas cores. Infelizmente, não de todas. Porque a Progresso acaba que tá... Não tá dando conta de quanto o povo gostou da fita deles. Então tá demorando um pouquinho a reposição, tá? Mas o nome da Bia tá lá. Que assim que chegando as outras cores, a Bia consegue... Vai deixar separadinho no pedido. Vão deixar separadinho e enviar aqui pra Bia, tá? Olha só. Esse floral que lindo. Demais, né? Eu amei. E vocês também, né, cara? Um laço, gente. Vamos lá. Bia, vamos tentar um boutique aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui mais um. Ups. Não. Passa por baixo, Bia. Passa por baixo pra não pagar a minha... Aqui. Isso. Isso, Bia. Vai, vai, vai. Dessa vez, acho que você vai conseguir, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha que bonitinho esse boutique. Ficou pequenino e pico roxo. Daí é um boutique, assim, com pontas, né? Ai, gente, essa Bia, gente. Essa Bia não tem jeito, não. Essa Bia precisa fazer papi. E essa Bia vai tentar fazer papi essa semana. Será? Vamos ver, né? Vamos assistir cenas do próximo capítulo. Ativem aí os sininhos pra ver se a Bia teve coragem essa semana ou não. Quem quiser que a Bia tenha coragem, deixa aí nos comentários. Bia, faz vídeo que a gente quer ver como é que você faz os seus laços. Olha só. Esse, gente. Sabem, né? Sabem que a onda do momento vai ser os pandinhas, né? Não só pandinha, como raposa. Muitos animais. O ursinho vem de monte também. Mas o panda é especial. Panda e lhama. Gente, lhama tá em tudo quanto é lugar que eu tô vendo. Foi esse domingo que passou, não. O outro, né? Sem ser ontem. O outro domingo que passou, o anterior, foi dia... Deixa eu ver aqui que dia que foi. Pera aí. Foi dia 3. No dia 3, no Pequenas Empresas de Grandes Negócios, eu acho, se eu não me engano. Que foi às 7 horas da manhã. Falou sobre tendências. Como as tendências, elas são... Como viram tendências, né? E aí, eles explicaram. Que é por causa de um filme. Por exemplo, esse ano, vocês sabem que vai ter Frozen, né? Então, temos que ficar atentas. A Bia já tá de olho. Assim que começar a ver fita do Frozen, do novo... Do vestido do segundo filme, a Bia já vai sair comprando pra vocês. Eu acho que vai ser só em novembro que vai lançar. Então, e aí vai começar a febre de Frozen de novo e tal. E... Às vezes é uma estampa que aparece num desfile de moda, tá? A Lhama, eu não vi o porquê dela. Mas eu acho que ela apareceu em alguma camisa, alguma coisa. Em algum desses desfiles famosinhos. E aí, a Lhama pegou. Pegou em tudo quanto é lugar. Tem... Você olha pra um lado, olha pro outro. Tem estampa de Lhama, gente. Impressionante. Então, a Bia tem em Lhama, tá? A Bia tem em Lhama. Então, não deixem de procurar lá no site da Bia. Eu acho que a Bia ainda tem, né? Se acabou, a Bia daqui a pouco lança mais. Porque a Bia já comprou mais. Olha, esse pandinho é muito lindo, né? Tem lacinho. Coisa fofa. Muito fofa. E a última da Progresso... Peraí, peraí, peraí. A última da Progresso é do fundo do mar. Tem que aproveitar o verãozão, né, gente? Eita! Cadê? Eita, Bia. Cadê o final desse plástico, gente? Achei. Achei. Aqui. Ó. Olha essa. Coisa linda, né? Estrelas e conchas do mar. Muito linda. Essa aqui é a última da Progresso. Agora, por último, eu deixei, ó, óbvio. Reservei espaço para as minhas queridinhas. Peraí. Peraí. Duas fitas de grife. Essa xadrez aqui, ó, que tá fazendo um maior sucesso. Cactus, LOL e escamas de sereia. Agora, vamos ver uma de cada vez. Vamos começar com a sereia. Essa da sereia aqui, super especial. Peraí. Despertador tocou aqui, gente. Desculpa. Essa aqui da sereia. Essa é nova, tá? Essa escama de sereia, a Bia não tinha não, tá, gente? Ó. Tá desfocado? Ui, desculpa. Ó. Tá vendo? Essa escama de sereia, a Bia não tinha. É linda. É muito linda, sim. Espetacular. Vai ter bastante dessas, tá? Tem bastante, mas... Sabe que não dura pra sempre, né, gente? Então é melhor garantir logo, porque... Essa aqui de cactos... Peraí. Essa de cactos está um espetáculo. Coisa mais fofa, mais mimosa. Olha isso. Peraí, celular, para de tremer. Ai, a Bia hoje tá brigando muito com celular, né? Não, mas sabe o que que é, gente? Esse celular aqui é antigo. O celular da Bia... A Bia vai ter que formatar. E a Bia, ela... Detesta formatar. Sabe por que que acontece? A Bia perde a conversa de WhatsApp importante. Mesmo que ela faça backup... Não sei o que acontece. Não é um backup... Backup não... Sabe? Ih, ó, escureceu, tá vendo? Ui... Pronto. Acho que agora ficou melhor. Olha essa de cactos. Agora focou, finalmente. E aí a Bia tá tendo que usar esse celular aqui, mas a Bia não vai deixar de gravar por causa disso, né? Ó. Porque o outro eu não sei o que tá acontecendo, não. Eu boto pra gravar e ele para de gravar sozinho. Eita doideira. Então não dá, né? Então tive que recorrer ao celular antigo. Que bom que a gente guarda. Agora vamos ver aqui. A gente vai ter, então, duas LOLs, né? Uma importada no jeans. E agora essa LOL aqui. Essa LOL aqui a Bia já teve, mas obviamente já esgotou. Mais de sei lá quantos metros que a Bia comprou dessa LOL. E a Bia agora está fazendo reposição. Porque as meninas amaram. Ela é... Ela mescla, né? É poá, né? Azul. Azul com bolinhas brancas. E esse listradinho de branco com pink. Tá vendo? Coisa linda. Ó. Ela é parecida com uma outra que eu lancei tem uma ou duas semanas. Mas é diferente, tá meninas? Linda, linda, linda. E aí essa LOL linda. Agora vamos para a outra. Esse xadrez aqui, ó. Esse xadrez tá na lista de sucesso de vendas da Arte Fitas, tá? Daqui pra frente eu vou... Eu vou mostrar pra vocês. Campeão de vendas da semana. Esse tá na lista da semana passada, eu acho. Ó. É lindo. É muito lindo, gente. Um laço, cara. Visualiza só. Olha que coisa linda. Que coisa mais mimosa. Olha. Olha só. Fica muito lindo um laço nessa estampa, gente. Vocês não podem deixar de conferir hoje lá no site. E agora, por último, eu vou deixar essas duas aqui. Que também tá na lista da semana de sucesso de vendas da Arte Fitas. Fita de grife. Fita de grife lindas e maravilhosas. Espetacular. Olha só. Tá vendo? Muito linda. Essa aqui... Eu não vou ficar falando marca, tá, gente? Porque... A gente sabe que às vezes dá uns problemas aí. Então... Abafo caso. Mas são... Mas são... Elas têm umas pequenas modificações assim. Mas fazem alusão a algumas grifes conhecidas, tá? Olha aqui. Essa aqui tá muito linda. Muito top. E vocês não podem deixar de conferir. Meninas, então é isso, tá? Quem gostou do nosso vídeo, compartilha. Quem gostou, curte, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E de ativar o sininho. E principalmente, não esqueça que... Essa semana a gente teve reposição de fitas progresso. Das lisas, das GLs, né? Que é gorgurão para laço da Progresso. E outra coisa muito principal, assim, muito especial. É... Não deixem de participar do sorteio. No dia 20 de fevereiro, a Bia vai sortear dois kits de gorgurão para laços da GL. E quem participar e quem ganhar, vai ganhar as duas sorteadas, que serão duas, porque são dois kits. Vão ganhar 100 metros de fita GL, gorgurão para laços da Progresso, tá? Então, é só vocês conferirem as regras no vídeo anterior a esse, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Uma ótima semana pra gente. E muito sucesso de vendas pra todas nós, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí